Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Calixto Protocol. Galera, vamos continuar de onde paramos, ok? Seguinte, o jogo, como sempre, não salvou, né, essa bagaça desse jogo. Não salvou, né, então vamos ter que vender tudo de novo. Vamos lá, vender, 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 vende tudo aí. Melhora a pistola. E é isso aí, vamos continuar de onde paramos. No último episódio aconteceu muita coisa, foi disparado pra mim até agora o melhor capítulo, o melhor momento do game. Foi muito interessante pra gente descobrir um pouco mais sobre a história e tentar descobrir mais sobre o que exatamente está acontecendo neste local. Né? Porque assim... Porque assim... Espera pra você completar. É... O Elias morreu logo no começo do episódio, depois a gente se juntou a Dani, que é aquela pessoa que lá no primeiro episódio... Ela... Foi ela que foi, né, responsável por ferrar nossa nave, matar nosso parceiro e a gente cair aqui. Mas assim, a gente descobriu que a real motivação dela é que ela queria entender o que estava acontecendo porque... 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 Basicamente, ela vive e enfiou o começo dessa infestação, né, dessa contaminação, lá num local chamado Europa, que a gente não sabe que local é esse... Porém... Porém... Porém existe um local chamado Europa, que parece que todos os eventos começaram por lá, ou pelo menos uma catástrofe começou por lá, né? E aí? Não! 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 Ah, rapaziada, me perdoem, cara, me perdoem, vamos lá tudo de novo, nossa, como eu sou um atraso de vida, hein, velho, caramba, cara, nossa, não, é isso, e na verdade, vamos ser bem sinceros, o problema não sou eu, o problema é esse jogo, que demora 500 anos pra você fazer uma puta de uma melhoria, tá ligado, o problema é o jogo, que enrola 15 anos pra você fazer qualquer coisa, velho, puta jogo lento, cara, agora eu fiquei estressado, que agonia, tudo de novo, porque eu me curei sem querer, cara, eu ia continuar, mas vamos embora, né, vamos embora, Então assim, a Dani, ela vivenciou tudo que aconteceu nessa tal de Europa, o presidente, o presidente não, né, o diretor de Calixto, ele tá vivo, inclusive, ele destruiu a nossa tentativa de fuga, que era uma nave Em resumo é isso, rapaziada, vamos lá então, a gente caiu muito pra baixo, a gente tá num local que basicamente a gente tá, basicamente nós estamos presenciando criaturas muito antigas, tá ligado? É como se as criaturas desse local aqui fossem os primeiros infectados, as primeiras pessoas a serem contaminadas estão nessa região aqui, porque são pessoas que assim, cara, são pessoas que assim... Pessoas não, né, são monstros que... eles parecem muito mais antigos que qualquer um que a gente tenha encontrado agora, pelo aspecto físico, a aparência deles, o fato deles não enxergarem, eles apenas ouvem, assim como os clickers, né, os instaladores de... Assim como os instaladores de The Last of Us, que eles, eles ficaram tanto tempo sendo contaminados pelo cordyceps, que a cabeça deles foi completamente devastada, tá ligado? Então tem que ficar de olho nisso, porque essas criaturas, elas se movem através do som, elas são perigosas Um aviso de perigo na parede Túnel 3A Aqui tá escrito Bahia de manutenção? Certo Vambora então A parada é o seguinte, a gente precisa se... reencomp... Nossa velha Ups 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 O que é isso? Mas esses bichos estão meio estranhos, parece que eles estão me seguindo. Eu vou tentar jogar essa bomba neles. 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 Eu vou tentar jogar essa bomba. Eu vou tentar jogar essa bomba neles. Eu vou tentar jogar essa bomba. Na minha cara, mano. Como é possível uma parada dessa? Então assim, a gente tem que sair daqui, velho. O jogo ainda não explicou explicitamente o que aconteceu, como as pessoas se transformaram nessas criaturas. Olha isso, mano. Eu tentei esquivar, velho. O que acontece se eu deixar ele me levar? O que será que acontece se eu deixar ele me levar? Mas eu queria muito entender as diferenças das criaturas. Porque na Last of Us, a diferença que a gente tem é na época em que a pessoa foi contaminada, né? Então o clicker, ele é diferente do corredor porque ele é uma pessoa que foi contaminada mais tempo e por aí vai. Aqui não. Aqui não parece ter essa diferença de tempo que a pessoa foi contaminada, né? Aqui a gente tem, por exemplo, só esse pescoçudo, que é esse bicho que sai só com a cabeça pra fora. Carregue luz. A gente tem... Esses aqui que são mais antigos. Esses aí enxergaram não enxergaram? Esse aqui não dá pra matar na faca, né? Porque a gente precisaria jogar nessa parede aqui, ó Será que eu consigo? Vamos tentar Gai dois... Gai dois trofés já O que é isso? O que é isso? Eu errei bonito, bicho Peguei a caixa, isso que é foda Você está sujeito a pegar qualquer coisa O gatilho adaptável Desse jogo me dá uma incomodada Tinha um bicho aqui em cima, eu não sou burro Ele vai aparecer Em algum lugar, tinha uma desgraça Aqui em cima, eu vi Eu vou na maciota aqui Tá Então os bichos ruins estão tudo aqui Bom que dá pena stealth, fica tudo Tudo ceguitas Então assim, esse bicho aqui que parece Que ele é muito mais tempo contaminado Ele é mais fraco Do que outro bicho, tá ligado? Essa merda é muito instalador, né velho? Do The Last of Us, mano É muito instalador isso aqui É tipo, muito instalador É muito, muito Mas eu nunca vi um jogo Se inspirar tanto em The Last of Us Para fazer inimigos Para fazer inimigos O foda do Jacob É que ele demora, tá ligado O Jacob demora muito para matar os bichos Então às vezes Nesse momento Que você pede para esfaquear A câmera fica completamente focada No movimento dele Que você Fica refém Se tiver um bicho do seu lado Ele se aproximar de você Você tá falando do gatilho adaptável Me dá uma agonia o gatilho adaptável Todo esse jogo Porque Quando você pega alguma parada No lugar aqui Na luva Você vai apertar Na maior inocência O bagulho para arremessar E aí o gatilho adaptável Trava o analógico E você, mano Você aperta com muita força Mas assim Sem querer, tá ligado? Acho que acabou, né? Mas é aquilo, meu irmão Você tem a chance de desligar o gatilho adaptável Eu não sei até quanto tempo Eu vou deixar meu ativo Porque É uma parada que assim Eu confesso que Eu desgosto mais do que gosto, né? Pra ser bem sincero Eu desgosto mais do que eu gosto Porque Sei lá Eu acho bacana Mas... Eu acho bacana Mas pra ser bem sincero Eu tenho muita agonia, cara Eu sempre acho que a parada vai quebrar Eu sempre acho que vai quebrar Eu sempre acho que vai quebrar, mano Não quebrar, tipo, agora Mas eu sempre acho que Isso aqui vai danificar o controle Porque controle Tanto da Playstation Quanto da Xbox Sai daí Ele vai sair dessa porta aqui, né? Tanto da Playstation Quanto da Microsoft Do Xbox Os controles sempre foi... Foram objetos considerados frágeis Sempre Eu nunca tive problema, tá? Controle do Xbox Controle do Playstation Nunca tive problema com nenhum Mas sempre conheci pessoas que tiveram Com analógico Com analógico Com gatilhos Sempre conheci pessoas que tiveram problemas Com controles Dos consoles E aí essa parada, cara Obviamente eles não fariam Uma mecânica Obviamente eu acredito Que eles não fariam Uma mecânica Que pode Estragar o seu controle Mas, cara Eu não duvido de nada Entendendo? Então eu não duvido Que algum dia eu desligue Essas mecânicas Deixa eu tirar uma fotinha Com ele aqui Muito feio, né? Então eu não duvido Que talvez Muito em breve Eu... Eu desligue Essa mecânica De gatilho adaptável No Uncharted Me incomodava muito Não pela gameplay Mas por eu achar Que em algum momento Ia danificar Ia danificar Porque Nossa É muito agoniante, cara É muito agoniante Você ficar Como que fala? Você ficar Apertando forte O analógico E ele E ele ficar te segurando Sabe? Nossa Me dá uma agonia, velho Isso deve ser o transporte Eu já falei O quanto a dublagem Desse jogo é muito boa Pô, eu acho a dublagem Desse jogo Excepcional, velho De verdade A voz Dos atores Muito boas Sempre muito boas Isso aqui é muito Final de Resident Evil Cara Mano Principalmente final Nossa Isso aqui é muito Resident Evil 7 Cara Agora que eu parei pensar Isso é muito Resident Evil 7 Cara Nossa Aqui vai ser a área de chefão Cara Será que vai ter um boss Aqui? Um monte de caixa? Um monte de caixa Mano Que cara De boss fight Do caralho Não tem poder Mas aí eu chego Ah Ah Tem um puzzlezinho Aqui É isso? Olha que brisa Isso é o Ford de costas Acho que não é isso não, né? Não é distância Que bizarro Ah, é distância Tá O que eu preciso fazer Que eu não entendi? Destranque a porta Dos torneios de energia Eu nem Presto atenção No que ele falou Caramba Não é aqui Que eu tenho que vir É isso? Caramba O que eu faço Com isso? Oxi, véi Nasceu Pô De verdade Eu não presto atenção Onde eu tenho aqui? Destranque a porta Dos túneis De energia Não é aqui pra trás Não, né? Será que eu deixei Alguma coisa? Ah Energia Túneis Ah Tinha que pegar o cartão de acesso Tá Então Tá lembrando muito Resident Evil 7, cara O final de Resident Evil 7 Que a gente desce lá no Embaixo da casa Que a gente descobre O laboratório do Umbrella E os mofos, cara Esses Esses inimigos do jogo Lembram muito Os mofados De Resident Evil 7 Mas assim Muito mesmo Muito, muito, muito Muito Os caras... Eles mataram todos... Meu todo o time... Estou fora... E eu tento voltar a esta plataforma... Para voltar para Marcus... Mas eles estão sem poder... Você pode ouvir... Eles estão todos... Você pode ouvir... Dr. Haller... Se você ouvir isso... Você sabia o que estava aqui? Você sabia? Estou só um bicho correndo... Ooooo... O que é isso cara? Não entendi nada agora... O Jacob falou que a gente está indo até... A colônia... Pô, mas aí... Fudeu irmão... Colônia é tipo... Porra... Ninho... Colônia é tipo... Ninho... Tá ligado? Se eu for punindo essas paradas... Fudeu... Não faz sentido nenhum... Não faz sentido nenhum... Esse bicho que... É para ter uma super audição... Não me ouvir se eu matar... Um inimigo do lado dele... A união é horrível... Ninho... Não, não... alles... Não... cobro. Dinheiro eu mesmo... Não, não, é possível... Jáarto ele... Vamos lá... Não, não... Não, não, ele... Pra carregar item de vida, a gente joga qualquer coisa que seja no chão aí. Agora eu vou... deixa eu me pegar agora. Nossa, isso que é o Zalgar, rapaz. Nossa, agora eu mandei muito bem, velho. Que isso? Nunca tinha usado... Agora eu... nossa senhora, filho. Nossa, os detalhes de sangue que ficam no Jacob é muito bacana, né? Ai! O que é aquilo? O bicho tá fazendo alguma coisa ali? Ele tá, tipo, mexendo num computador? Que merda é aquela? Não parece que ele tá mexendo num computador? Ai, ele só tá... ele só tá triste, só. Nossa, tem um Moomit ali, olha aquela merda. Eu tinha que achar uma bomba pra jogar ali, velho. Será que eles gostam de escuro, é isso? Será que é isso? Será que eu consigo passar aqui sem chamar a atenção deles? Tinha aquela entrada ali pra dentro da caverna, mas eu... Ah, mano, hoje... Pô, mano... Esse bicho é foda, velho. Mas eu optei por não... Por não ir lá, não, cara. Sei lá. É aquilo, mano. Eu não vejo necessidade... Eu não vejo necessidade de ir até um local que eu sei que é opcional, sendo que eu não tô... Eu quero melhorar isso aqui, ó. Quebrará o braço de um agressor se ele bloquear um ataque. Porque, direto, eu vou dar-lhe uma tacada nos bichos e eles botam o braço na cara. Isso irrita muito, cara. Muito, assim. Sobrou 300. Ah, vamos botar a pistola no máximo. Eu já ganhei um troféu também, porque eu sei que tem um troféu de deixar alguma arma no máximo. Boa, ganhei o troféuzinho. Troféu do quê? De ouro? Caramba, acho que é troféu de ouro, mano. Nossa, fez tempo que eu não ganhei um troféu de ouro. Hoje em dia, nem zerar os jogos estão dando mais troféu de ouro. Não toque. Do not touch. Tive o generator. Espero que ainda funcione. Olha o naipe do lugar, irmão. Essa coloração vermelha, a lá da Last of Us no hospital, né? Indo matar aquela amiga da Abby. Que fodeu. Ah, que é isso? Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso, cara? Eu achei que ia ter só um, velho. Um, velho. Vamos, vamos cair na porrada eu e tudo. Ai, fila da puta. Caralho, desgraçado, mano. Ué, não consigo pegar a parada aqui. É o inventário cheio, não? Ah! Essa parte aqui tá desgraçando. Senta. Bora. Muito escuro, né? Aqui tem outra entrada que eu não vou entrar não. A UGC está aqui para você. Aqui é, ligar a energia, né? Não cara, sai fora, tipo, mano. Ah, velho, porra. Toda hora uma gracinha, mano. Só liga essa merda logo, cara. Aqui vai ser, aqui vai ser foda, mano. Aqui vai ter... Aqui vai ter alguns confrontos. Eu tô preparado. Aqui vai ter alguns confrontos. Um. aqui tá... Aqui vai ter alguns confrontos. Tem um. Tem um. Tem um. Não tem um. 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 Vai que pra da porta. Tá bom, já veio dois de graça sim. Não, não vou descer agora não, tô vindo. Pó vim, pó vim. Pó vim. Pó vim. Mentira! Pó vim. Vai te lascar. Apareceu três moleque, consegui fugir. Não sei como, mas eu consegui. Eu vou ter que me curar aqui né, senão eu vou me lascar. Deixa eu ligar primeiro. Esse episódio tá cheio de ação, né? Eles sabem administrar bem, tá ligado? Cadê? Eles sabem administrar muito bem. Tipo, no episódio anterior você vê que só tinha coisa relacionada à história, sabe? O episódio de hoje já tá sendo mais ação e por aí vai. Não tem energia. Eu vou ter por aí pro meio comitä. T Irina. É, né? TadirApp. F Attorneyiss é Stay. Você conhece, uma intenção e還是 investigation Tal eine pessoa. Ela começa uma outra busca... Não tira ação. Não, não, não guia há. Quem? Tudo bem. Stop. Vamos em muitos Strategy ou bairros. Ah, mano, eu vou carregar a escopeta nessa parte aqui, porque... Não estou conseguindo puxar o bicho agora Calma Será que o bicho precisa estar mais perto? Será que é isso? O que é isso? O que é isso? Só crédito Boa, é isso aí que eu estava querendo Acho que é o que foi, né? Será que vai ter mais que isso aí? Precisa subir? Ué Ué Ah, cacete, dava para eu... Nossa, dava para eu ter ignorado todos eles Muito escuro, velho Não dá para ver as coisas Mais injetor de saúde, então o quanto, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Mas é aquilo que eu já reclamei várias vezes Não tem como usar essa porra no meio da luta, né, mano? Que é muito lento, então... Fica complicado, né? O poder está na hora O poder está na hora Eu devo voltar para a plataforma Vou voltar para a plataforma Vou voltar para a plataforma de transporte Tem que ficar tranquilo por agora Oh, cacete Cuidado Cuidado Eu te vejo em breve Eu nem lembro se o caminho é esse Mas eu acho que é Eu nem lembro se o caminho é esse Então, eu limpei todos os inimigos possíveis Agora... Agora... Voltaram todos Então, estão lá na frente, lá Eu estou indo na maciota aqui, velho Eu vou até ignorar, velho Vamos embora A gente tem que achar aquela porta lá Eu vou agachado Porque a qualquer momento Eles podem colocar um bicho aí Esperando que eu vá correndo, né? Ah, mano, eu não vou correr nem foda-me Esse jogo ele... Olha lá, esse jogo ele quer me pegar no pulo, mano Ah, mano, mentira Meu Deus Pô, eu ia falar agora Cara, aqui é local... Aqui é local seguro Ah, pelo menos... A gente... A gente já sabe que a gente não volta Não vai ter que... Enfrentar esses... Desgracianto de novo Eu ia falar agora Que é safe house, né, cara? Que é o que a gente chama nos videogames de local seguro E o item Supostamente não é pra ninguém... Cara, eu tô achando que isso aqui Que estamos prestes a ver É uma boss fight Pelo espaço Mas é que eu tô pensando Com um pensamento meio Resident Evil, tá ligado? Isso aqui tá muito grande pra não ser nada, velho E essas caixas... Eu ainda não entendi como funcionam essas caixas, velho Ah, agora a gente consegue abrir? Ah, agora foi Munição de escopeta Munição de escopeta, eu tô cheio É, eu queria aumentar o carregador da minha escopeta Será que eu já consigo, já? Munição de pistola Nossa, tem muito bagulho de... De garra, velho Tudo munição de escopeta Tudo munição de escopeta Eu vou... Eu vou tentar aumentar... A munição da escopeta Por que que tem tanto bagulho da garra? Eu nem uso essa merda, cara Pra ser bem sincero Todos os sistemas operam dentro dos parâmetros normais Ah, não tenho... Eu não tenho coisa Então eu vou vender 12 aqui E eu pego a grana Deixa eu te acorrigir Não, vamos, vamos Estou cansado Estou casando Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Peguei 9 Pronto Vamos ver o que vai dar, mano Isso aqui é muito boss fight, não tem como Olha o horda de inimigo Eu tô achando que é o horda de inimigo Ok, aqui vamos Next stop, Arcus Station Stand here Estou achando que é o horda de inimigo Estou achando que é o horda de inimigo Estou achando que é o horda de inimigo Eximas Fight! 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 Caralho, rapaziada. Voltei aqui. Estava multado. Relativamente tranquilo, né? Os operadores devem usar armadilha protetiva em todos os tempos. Caraca, moleque! Acabou nossa manição de pistola? Caraca, moleque! Mentira! Foi só falar, velho! Ai! Morri, mano. Tá, mas eu acho que eu vou voltar aqui, né? Calma, deixa eu pensar como que eu vou... Tá. Eu já sei como que eu vou enfrentar esse bicho, viu? Tenta. Vai, mano! Vai, mano, vai! Tenta! 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 Ah! ai final da puta Ah, mentira. Ah, mano, vai se foder, papo reto. Que bicho desgracento que não morre, velho. Porra, mano. Que bagulho chato, velho. Nossa, que gameplay insuportável, mano. Ah, 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 mano. E aí 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 Será que é só ficar aqui, mano? Mano, não tem condição de eu me aproximar dele, velho. Aí, ó, não tem, mano. Eu tô falando pra vocês, não tem condição de eu me aproximar desse arrombado filho de uma vagabunda. Não tem condição. Deixa eu ver, eu já vou começar. Ó, não tem condição, mano. Não tem, tá vendo? Tá vendo? Se eu tento bater nele, quem morre sou eu. Vai tomar no cu, mano. Que jogo de merda, cara. Que jogo de merda, velho. Esse jogo é uma merda, cara. Meu Deus, que jogo ruim, velho. Que gameplay ou hip-lante, cara. Ainda erro o tiro, ainda erro o tiro. É um arrombado mesmo, mano. Não tem munição nessa doce. Não tem munição nessa doce. Não tem munição nessa doce. O que é isso? Ah, vai se foder. Como que eu matei ele? Não dá pra entender esse jogo. Vai tomar no cu. Ó, não dá pra entender esse jogo. Poxa. Não dá pra entender esse jogo. Ai, ai. Simplesmente não dá pra entender esse jogo. Não vem me falar, ai, mas dessa vez você jogou melhor. Não. Então, eu literalmente joguei pior do que todas as outras vezes junto e matei ele. Ou seja, é, sei lá, é sorte. Das outras vezes acaba minha munição. Não tem como matar ele sem, tipo assim, sem tiro. Não tem como matar ele. Literalmente não tem como matar esse bicho sem tiro. Ou você mata ele na bala ou você não mata ele. Não tem outra oportunidade. Se você tentar bater igual o Fih, você vai tomar ele uma tacada na cabeça. Dani, eu consegui. Great. Onde você está? Algum tipo de túnel de serviço. Eu estou no outro lado. Só continue indo. Você está quase na colônia. Encontra a antiga colônia. Vamos lá, então. Então, assim, é só não tira que ele é roubado ali, velho. Não tem o que fazer. Eu vou falar uma coisa. Caramba, esse capítulo aí anterior foi pura ação, hein, velho. Meu Deus. Não, e eles nos disseram, cara. Uma nova vida espera. É, certo, cara. Nós estamos com a mesma coisa. Olha, eu prometo que eu vou te sair daqui bem rápido. Ok? Eu te esqueço. É, o jogo, ele tenta contar muito, muito da história dele, através dessas gravações perdidas, né? Mas, sei lá. Eu estou na colônia. Onde você está? Viu aquela torre de luz? Me encontre lá. Torre de luz. Entendi. Com certeza, né? Se bem que, na teoria, depois de um chefe, o jogo costuma colocar, sei lá, uma parte para descansar. Ó, o descanso aí. Ah, ótimo. Mais de eles. Basicamente, é, enfia o descanso na sua bunda. É, literalmente isso. Enfia o descanso na sua bunda. Até o jeito que o personagem se... Se mexe agachado, lembra The Last of Us, né? É muito Joel se movimentando, cara. Isso aqui é muito Joel. Se bem que ele também, aí eu vou estar metendo louco, porque... Qualquer jogo que o cara anda agachado é assim, mas, sei lá... Por exemplo, o Leon anda agachado em Resident Evil, mas, pô, não é dessa forma aqui, cara. Isso aqui é muito a andada do Joel, saca, mano? Quando você olha para um... Pô, porra. Quando você olha para um movimento e já lembra de alguém? Parece que esse lugar foi evacuado em um momento. A colônia, então, mais uma vez, igual no episódio anterior que eu achei... Eu achei que a Europa, eles estavam falando do continente europeu. Aqui a colônia é realmente uma colônia, tipo, é um lugar, uma vila, um... Não, um aglomerado onde as pessoas vivem. E eu achei que quando ele estava falando de colônia, era, tipo, sei lá, um... O ninho das criaturas. Eu vou falar uma parada. Nossa, que gameplayzinha desse jogo, velho Você pode até achar bacana Vendo assim, mas, cara Faz aquela boss fight ali Puta merda, cara Sai fora O que é isso? God damn, ela precisa de card meu ID Danny, eu não consigo acessar o elevador Essa área está fechada Eu não vim dessa maneira Tivemos um quarto de segurança aqui para abrir as coisas Um quarto de segurança Eu vou procurar um aqui Olha o cartãozinho Where are they? Cadê eles? Mentirosos, olha Placas de pessoas desaparecidas Caralho, mas parece o Elias esse cara aqui, velho Mano, eu estou achando Tem nome? Não, não é Elias, não Placa de desaparecido para algumas pessoas Mas, eu vou procurar um aqui Placas de desaparecidos por algumas pessoas e por cima, pichado como mentirosos. É, o local completamente, sei lá, evacuado, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que... ao mesmo tempo que este jogo... Ao mesmo tempo que este jogo, em alguns momentos, faz você gostar da gameplay dele, em outros ele te faz odiar. Tipo assim, tem vários momentos que... que a gameplay parece boa. Que você olha e fala, caralho... Tipo assim, caralho... Tem vários momentos que você... Tô achando que eu tava moscando, pô. Tô ouvindo tudo, cacete. Que você vira e fala, pô... Que bagulho prazeroso, né? Essa gameplayzinha aqui. E aí, outros momentos que você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa gameplay, cara. Eu tô com bastante crédito, hein? Nossa, isso aqui vai dar uma merda. Olha onde eu vou ter que meter minha mão. Dá um liga onde eu vou ter que meter minha mão. Falei. Eu deveria ir para o elevador. Jacob. Eu encontrei algo. O que? Apenas saiba aqui. Você precisa ver. Puta que pariu, de onde você saiu? Até como essa porra aqui é muito instaladora, velho. Tá vendo? Por que que não pode correr, velho? Por que que não pode correr quando esses bichos estão por perto, velho? Tá vendo, velho? Perei? Terceiro. Tem um senso. O que você tiveram? Aleman, deixa eu verus. Neste características para cá. É o que não tem curte como isso nós fazer. O que é Bora. Dani encontrou alguma coisa, falou pra gente subir lá, logo... Ai! Miserável, mano! Rapaz, esse susto eu não tava esperando. Esse foi bom, esse foi bom. Mas onde que é o elevador? É lá em cima, não é? Eu vi uma placa escrito elevador lá em cima. Olha o elevador aqui, rapaz. Vamos embora. Dani, estou indo para a torre agora. Dani? Onde você vai? Ah não, Dani... Por que você some assim, essa porra? O que é isso? Eu não tinha escolha, eu não poderia deixar isso se espalhar. Eu vou ser todos disponíveis, claro. Mas o que nós encontramos... O que eu encontrei... Você poderia ser o clube de tudo. Eu tenho que contar com você. Se você me perguntasse... Se você me perguntasse, eu chutaria o quê? É... Peak Resident Evil. Eu chutaria isso, que é Peak Resident Evil, tá ligado? Eles tentaram fazer algo aqui. Eles tentaram fazer algo aqui. Sei lá, uma... Alguma cura. É... O que é isso? Ah, ele está aqui, ó. Eles tentaram fazer... Eles tentaram fazer alguma cura para algo... Ou, sei lá, experimentos com pessoas que deram errado. Porque ele falou que a maioria é descartável. Pra você ver uma pessoa e falar que ela é descartável, irmão... Você não tem que ter amor a vida algum. Tá ligado? Ó, esse é um infectado normal. Fazia tempo que a gente não viu um desse aí, ó. Nossa, olha a facilidade que ele morreu. Ah, eu vou continuar subindo, velho. Não vou parar, não. Manny, você está lá? Por que ela não respondeu? Eu vou pegar esse... Esse arquivo aqui, velho. Eu consigo matar esse gordo? Sim. Vou pegar esse Audi aqui e vou continuar subindo, velho. Eu não vou para banheiro porra nenhuma, não. Que esse bicho saiu correndo para o banheiro. Tá achando que eu sou o quê? Olha lá, vacinar, ó. Estamos finalmente saindo daqui. Tá vendo? Levando para vacinar, cara. Então, porra. Essas... CGU, cara. Ah, mano. Onde vai ter um fusível, velho? CGU, que é essa empresa responsável por tudo. Eu só vou ter que ir lá no banheiro, velho. Sério? Um monte de desaparecimento. Um monte de desaparecimento. Sério? Sei lá o que eles fizeram, mano. Não vou deduzir o que eles fizeram, não. Não vou deduzir. Não vou deduzir. Não, não é? Os pés estão caindo Eu deixei item de cura para trás Acho que é aqui Onde eu deixei item de cura para trás? Eu não vim aqui né? O pior é que eu estou saio de vida Eu não queria gastar meu bagulho porque eu tinha certeza que tinha deixado alguma coisa aqui Mas eu esqueci Vocês lembram onde eu vi um item de cura por aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Ele tem uma praga, ele esqueceu de pular Esqueceu de pular Cara Cara Que merda Aonde que eu deixei a merda do item de cura? Cara Como é que foi lá embaixo? É impossível isso aqui embaixo Sei lá Que merda 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 Eu queria meter a Escopeta no Com o dano máximo Cara Obrigado Obrigado Trabalhador Olha o que eu tenho que ouvir dessa máquina burra A gente sabe de uma coisa, né? Esse mundo que a gente vê é um mundo muito avançado, né? A galera tem base nos planetas que até hoje eles não falaram Que planeta é esse que a gente é? A galera tem base em planeta, tem droide e máquinas, tá ligado? Estou mais perto É, isso aí Eu vou finalizar o episódio por aqui Deu uma hora e meia que a gente sempre costuma entregar de média Por favor, você tem que me ajudar Senhor Eu preciso você calmar Não Está na minha cabeça Eu preciso você calmar e responder a pergunta Agora, quando foi a sua primeira exposição? Por favor Não É Nós O que que era o primeiro É Você costuma O DC está aqui para você. Eles vão até a vila e começam a meter dentro da boca da rapaziada a força mesmo o vírus, a plaga e tudo mais. Isso aqui é muito Resident Evil, em todos os aspectos. Tem bagulho de Resident Evil 7, tem bagulho de Resident Evil 4, tem bagulho de Resident Evil 2. Isso aqui é muito Resident Evil, eu juro. Acho que isso aqui é a melhor cópia. Vou falar cópia que não tem tanto a ver também. Mas isso aqui é a melhor inspiração de Resident Evil que eu já vi na minha vida. Mas é isso aí. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Mano, está ficando interessante o jogo, tá? Valeu, falou, eu fui.